Durante as festividades da Expo Agro, um evento em especial comemora a adolescência, a agropecuária na escola. Está na sua 14ª edição. Diversas crianças foram conhecer e vivenciar a prática de campo e acompanhar como funciona o agronegócio. A reportagem está aqui, pode balançar. Para quem pensa em Expo Agro como entretenimento noturno, está enganado. Bem cedinho, diversos alunos visitam o Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares, para o evento Agropecuária na escola. É a partir da curiosidade das crianças e o desejo de conhecer o agronegócio que o evento está na 14ª edição. Eu acho que vai ser muito legal e eu estava muito ansiosa para vir aqui, porque a gente vai se conectando com a natureza. Eu quero saber de onde vem o queijo e o leite. Eu quero aprender como que os animais vêm, como que faz leite. Eu quero aprender sobre tudo na vida do campo. Eu quero aprender que a agropecuária, coisas sobre a agropecuária, a pecuária, como os animais se alimentam, o que é insustentável e muitas outras coisas. Esta pedagoga trouxe junto à escola aproximadamente 160 alunos e conta que a excursão tem sentido pedagógico, pelo menos na unidade de ensino que ela atua. Já foi possível colher os benefícios da participação. Agropecuária! A agropecuária! Este ano a nossa temática da nossa festa tradicional junina envolveu o agronegócio do campo à mesa, inspirado no projeto agropecuária na escola, para a gente mostrar os benefícios que existem e a relação importante que há entre a zona rural e a zona urbana. Então a gente está colhendo ainda, tem muito fruto para colher e trazer mais uma remessa de crianças para fazer parte, para nós faz todo sentido. São esperados aproximadamente 2 mil alunos de escolas públicas e particulares durante os 5 dias do evento agropecuária na escola. O objetivo é de educar as crianças sobre agronegócio e pecuária. São oferecidas palestras e oficinas, práticas e lúdicas, para enriquecer o aprendizado dos estudantes. Para nós é uma alegria muito grande estar fazendo parte novamente do projeto agropecuária na escola. E o nosso principal objetivo é mostrar o verdadeiro lado do agronegócio. Muitas vezes as crianças, elas nas escolas, aprendem de forma equivocada a importância do agronegócio. É uma indústria que move o nosso país e eles estão aqui em loco para poder ver de perto o quanto essa indústria é importante e favorece, traz benefícios não só para os produtores, mas também para toda a população. Os alunos receberam bonés e vivenciaram a prática de campo. Juliane Moreira é coordenadora do projeto e descreve os objetivos do evento. O projeto traz essas crianças para dentro do mundo do agro. A ideia é mostrar os bastidores, as profissões que envolvem o agronegócio e toda a cadeia produtiva que está aqui na Expo Agro. Quais são os frutos colhidos durante esses 14 anos? Então, o projeto, antigamente ele era voltado apenas para as redes municipais de ensino. Desde o ano passado, expandimos o projeto para atender todas as redes de ensino, incluindo escolas particulares e também escolas estaduais. E tivemos uma ascensão muito grande do projeto desde então, que recebíamos em torno de 300 crianças. Ano passado, nós subimos para 1.000 crianças e esse ano a expectativa é de chegar até 2.000 crianças, dividida em dois turnos, matutino e vespertino. Parabéns aos idealizadores aí, né? Eu vi ali a turma do Rotary Club participando lá, né? Nosso querido Rotary.